Voltamos ao estúdio. É, oportunidade passando por aqui. Obrigada, viu, Cláudia, pelas informações. Olha, cuidar de um cachorro vai muito além de aplicar as vacinas em dia. Observar os sinais do corpo do seu pet é essencial para tornar a vida dele mais saudável. Hoje nós vamos saber mais sobre a saúde dos olhos dos bichinhos. Você sabia que cães e gatos também precisam de oftalmologista? Esse bonitão aí é o Joaquim. Idade, um ano e meio. E essa já foi a segunda consulta com o oftalmologista em menos de 20 dias. Mas afinal, o que houve com esse cachorrinho? Ele começou com uma secreção no olho, né, nos dois olhinhos. Aí a gente trouxe para ver o que tinha acontecido, né. Aí o doutor receitou uns colírios. A gente agora está no retorno dos 20 dias. Mas agora está tudo bem com ele. O olho é um dos órgãos mais sensíveis do animal e muito exposto a riscos. Portanto, para saber se o pet está com problemas na visão, alguns sinais podem ser facilmente percebidos. A gente pode reparar muitas vezes uma secreção no cantinho do olho, às vezes uma secreção que chega a deixar o olhinho grudado. Olho vermelho, olho fechado é um sinal de dor. Então, animalzinho que coça muito esse olho, que pisca demais. O olho, às vezes, pode mudar de cor, ficar branco, ficar azulado, ficar vermelho. Todos esses são sinais que a gente deve se atentar para levar a uma consulta no especialista oftalmologista. Em alguns casos, o tratamento é por meio de cirurgias. O tratamento varia muito, né. Muitas vezes o tratamento é clínico, com colírios, medicações via oral. Mas na oftalmologia a gente tem muita cirurgia. Então, eu diria que 50% dos tratamentos são cirúrgicos, né, com reconstruções da superfície do olho, cirurgia de catarata, cirurgias de reconstruções da pálpebra. Então, são bastante tratamento cirúrgico na área de oftalmologia veterinária. Para o especialista, a melhor forma de melhorar a saúde dos bichinhos é focar na prevenção. A limpeza dos olhos com soro fisiológico é utilizar, às vezes, um colírio lubrificante, principalmente animais que têm aquele olho um pouquinho mais exposto, né. Algumas raças tendem a ter esse olho um pouco mais exposto e levar para uma avaliação um especialista, né. Mesmo não tendo nenhum sinal clínico que justifique a ida ao médico, mas a prevenção já vai ser a avaliação desse especialista, onde ele vai ver se tem catarata, ver se tem olho seco, ver se tem o veíte, ver se tem glaucoma. Ele consegue identificar diversos tipos de doença fazendo diversos testes com equipamentos específicos. Muito bem, recado dado.